A loja fica às margens da Avenida Daniel de Latouche, uma das mais movimentadas de São Luís. Não é só veículos, mas muitas pessoas transitam pelo local. No ponto em que aconteceu o crime, são vários estabelecimentos comerciais próximos. Isso atrai a atenção dos bandidos. Câmeras de segurança flagraram toda a ação dos assaltantes. Era pouco mais de meio-dia, quando dois bandidos chegaram. Pelo menos um deles está armado e aponta para as vítimas, que a todo momento pedem calma aos assaltantes e não esboçam qualquer reação. Os bandidos fugiram levando objetos pessoais. Testemunhas viram quando aconteceu. No momento, muitas pessoas passavam pelo local. Só viu a correria dos pessoal, estava correndo, tinha sido assaltado. Aí a moça chegou aqui no estabelecimento da loja, muito nervosa. Aí tomou um pouco d'água. Por volta de meio-dia então? Por volta de meio-dia. Você estava passando no local? Estava passando no local. A filmagem vai ajudar na captura dos bandidos, que até esta terça-feira ainda não haviam sido presos. Com as imagens das câmeras de vídeo monitoramento, os dois assaltantes devem ser identificados. Nós tentamos conversar com alguém dentro da loja, mas preferiram não gravar. E aguardavam a ida da perícia na manhã desta quarta, um dia após o assalto. Os funcionários da loja não quiseram gravar com a nossa equipe, ainda muito assustados com o que aconteceu. Mas em off disseram que o prejuízo está acima de 10 mil reais em objetos que foram levados da loja e também objetos pessoais dos funcionários. Eles já registraram o boletim de ocorrência. A polícia deve agora investigar o caso. Ainda segundo eles, relataram à nossa equipe, que chegaram a ligar para a ronda que faz o trabalho de policiamento aqui no bairro do Maranhão Novo. Mas os policiais alegaram que estavam atendendo uma ocorrência em outro bairro. Segundo pessoas que trabalham e costumam passar por este ponto no Maranhão Novo, a grande concentração de comércios acaba atraindo a atenção da bandidagem. 9 horas começa muito. A partir de 9 horas da manhã começa a dar mais gente. E aí o dia todo? O dia todo. Até o fechamento do comércio? É por volta de umas 5 horas.